Meu criado está em casa, paralítico, muito atormentado. Vamos, os mestres são luzes! Mas não, não sou digno de quentes de minha casa. Mas diga somente uma palavra e ele ficará apurado. Pois sou comandante e tenho muitos soldados das minhas ordens. E chegou aí, eles vão e eles vão. E o meu criado faz e ele faz. É verdade que eu digo, que nem mesmo em geral eu encontrei tanta fé. Vá, como acreditou, seja feito. Mestre, milagre, Mestre, milagre, Mestre, milagre, Mestre, milagre, Mestre, milagre, Mestre. A minha única primeira está à beira da morte, não sabemos o que fazer. Não, 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 eu acho que é só uma mulher para essa casa. Alguém me tocou. Mas, Mestre, há uma multidão à sua volta. Isso é aglomera. E o senhor ainda pergunta, quem te tocou? Alguém me tocou. Isso é certo, porque é de mim seu poder. Senhor, misericórdia, fui eu quem lhe toquei. Mas é que há doze anos sofri de uma hemorragia. E já gastei tudo o que tinha, com médicos de todos os lugares. Mas nem o deles foi capaz de me curar. Então, soube que o senhor estarei passando por aqui. Confia essa multidão e te toquei. Porque eu sabia que se eu tocasse ao menos a orla das suas vestes, eu seria curada. Filha, a sua fé te curou. Vai em paz. Obrigada, senhor. Graças. Jairo, não perdoe mais, Mestre. A filha está morta. Jairo, não tenha medo. Apenas creia que sua filha é recuperada. Será que sai? Ou seja, não perdoe mais, vamos ver na minha hora. Eu vou te refletir. Agora, vamos falar. Cali. Não chore, ela não está morta. Apenas dorme. Menina, acorde! Você está viva! O que aconteceu? Estou muito pobre. Dei a ela de comer. Se não pode ninguém, o que aconteceu aqui? Obrigada, mestre. Obrigada. A gente tem que fechar aquela cortininha feia. A gente tem que ir mais em cima aqui. Música Feche os seus olhos deste lugar E eleve o pensamento das alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso vai, meu filho O romper da multidão A tua cura não temerá Quando o tempo descerou Não pare acordar A pena é num tom que irá mudar O destino de tua vida A tua história A tua história Jesus, o filho de capista Passando aqui Até a obra do vestido dele faz curar Pois a virtude e a unção Todo poderão que está aqui Cristo já está partando aqui Cristo já está partando aqui Que senta tua mão e toque nele Ele vai se curar Que senta tua mão e toque nele 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 E ela voltou Pois naquela hora ali Jesus partava Mas eu vestia Pra multidão Ela rompeu Tocou nele Foi curada Jesus, o filho de capista Que está passando aqui Até a obra do vestido dele faz curar Pois a virtude e a unção Que senta tua mão e toque nele Ah, esse garoto atrapalhou tudo Todo poderão que está aqui Cristo já está partando aqui Que senta tua mão e toque nele Fico de sonhar Todo poderão que está aqui Cristo já está partando aqui Que senta tua mão e toque nele Ele vai se curar Que senta tua mão e toque nele Que senta tua mão e toque nele Que senta tua mão e toque nele Ele vai se curar Que senta tua mão e toque nele O meu amor é o destaque